Silêncio 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 Pego sob a dor Pra todo você sair do banco nenhum Silêncio Courto Faço cena com banho É como se você fizer seus planos O que eu vou Quando vou beijar bem Deve estar esse beijo em mim Diz de amor meu bem Deve estar esse amor por mim Quando vou beijar bem Deve estar esse beijo em mim Diz de amor meu bem Deve estar esse amor em mim Me prenda, me usa e saia Acerca esse frio de calvaia 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 Quero viver a combate Sem maquiagem Ei, ei, ei Deus é classe Deus, Deus, Deus é classe 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 Ei, Deus é classe Deus é classe Hoje o mundo vai respirar Canter o jeito antes Hoje tem que ser Você não se sentiu, não se sentiu, não se sentiu Realizamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando a mente quer ser a lua Quando a mente quer ser a lua